Já fizemos várias aventuras com o Concaveneto Vulcânico aqui no canal Mas a aventura de hoje vai ser melhor ainda Então, bora pro vídeo! Olá família! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rodrigo Race Fish Hoje estamos aqui mais uma vez no Axel Vavivovid jogando com o Concaveneto Vulcânico E família, hoje iremos embarcar em uma nova aventura No caminho eu vou explicando pra vocês, ok? Então, irmãozinho, toma conta aí dos nossos filhotes de Acro, que são gigantes Que eu vou nessa aventura e já volto Então família, mas antes de começar, antes que eu comece a explicar tudo aqui Já vá se inscrevendo no canal, ativando o sininho Estamos pertinho de chegar aos 300 mil inscritos E estou contando com a ajuda de cada um de vocês Comente assim, ó Hashtag Rodrigo 300k Família, tem uma nova criatura aqui no arco, tá? Vocês vão ver qual é Já, já, já vou mostrar pra vocês Vocês viram que nós estávamos num castelo ali, não foi? Pois é Tem um godzila de asa que está ameaçando tomar o nosso castelo E só tem uma criatura que pode nos ajudar E sabe qual é essa criatura? Não sei Não? Eu vou falar pra vocês Mas eu quero ver vocês adivinharem, família Adivinha qual foi aí o nome? Quem adivinha, quem adivinha Claro que você não vai adivinhar Vou dar uma sugestão Ele é de lava E é novo Um novo caju Aqui no arco É, pra quem falou aí Rodan Assistiu Nós vamos roubar o novo de Rodan também E por que eu decidi Ir sozinho? Porque Os meus irmãos não vão conseguir Se enterrar Os aquacatossauros vão me atrapalhar mais do que tudo E eu já descobri Onde está o ninho, tá? E quando eu pegar Eu tenho que ir enterrado Pra mamãe Rodan Não me encontrar, cara Vai ser épico Ó, ó Eita Haha Pera aí Mas eu não fico bem enterrado Enterrado Igual um rato rolante não, velho Olha o porco aqui Vou pegar esse Daiodon, velho Vamos fazer logo uma feirinha Fala feirinha, velho Vamos fazer a festinha Olha aqui Me caça esse Daiodon Ai, pera Esse Daiodon Dá um buff nos seus Amigos que recuperam suas vidas E Em mim dá dano, velho Véi Que bicho forte, velho Cara, esse bicho não morre, não? Meu Deus do céu Você é doido Vai, pega ele, rapaz Que isso? Opa Vai, pera Vem cá, Daiodon Vem cá, rapaz Isso Pera, pera Isso Toma aqui Não fuja, não Não, não, não Não fuja, não Não fuja, não Isso Ele tá fugindo, velho Ah Tá fugindo, filhão Seus amigos te abandonou, foi? Eita Eita É, vem outro Ah, não, é um lobo Oxi, oxi Eu pensei que era um Daiodon E aí, lobo Beleza, amigo? Calado Não quero falar com bandeirantes Com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Vixe É mentido Nem me deu bola Olha Vamos pegar esse Daiodon aqui, ó Isso Fazer o lanchinho aqui Antes de chegarmos Até o Rodan, velho Chegar no Rodan Vai ser complicado, família Vai ser muito insano Vocês vão ver O tamanho que é a criatura Imaginem Quando eu vou pegar o filhote E o filhote me chamar de pai Vai ser mais da hora ainda Que ele vai lutar a meu favor Vocês vão ficar louco Quando ver essa criatura É muito épica, velho Vamos lá Agora Tomara que consiga chegar lá com vida Porque eu tô sozinho Se aparecer alguma criatura muito grande Eu acho que não dou conta, não Tem alguns dragões espinhosos aqui Tudo beleza, dragões? Este cara é estranho Também acho Olha aquele negócio Nas costas dele KKKKK De boa Ah, saiu fora Não vai pra lá Nem me responde Eita, tem raptos aqui Eita, raptos é perigo, família Rápido é perigo Eu não gosto de raptos, não Já cacei aqueles Daiodon Eu tô exausto, velho Eu tô preguiçoso hoje, viu Mentira, família Vamos lá Vamos continuar nessa direção aqui Tem água Vamos beber um pouquinho de água Já vamos continuar Procurando Não, não é procurando não Eu sei onde tá, né, velho Vixe, velho Tá cagando, velho Olha o tamanho da bosta Que o bicho soltou ali Meu Deus Cagando em frente às câmeras, velho Espero o povo sair do vídeo primeiro Pra você cagar, rapaz Bebeu um pouquinho de água aqui, né Que eu sou filho de Deus aqui também Olha lá, família Quem tá ali, ó Encontrei o ninho do Rodan, velho Da Rodan, na verdade É fêmea, né Eu acho que é fêmea Tomara que seja Olha Ele tá caçando alguma coisa Olha o tamanho desse monstro, família Véi, calma Vou aproveitar que ela está distraída Com alguma coisa ali E vou passar Eu sei Me falaram que aqui tem ninho, velho Vai, passa, 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 passa Senterra, senterra Que burro sou, velho Aqui Achei o ovo Olha onde ela tá ali, ó Vou pegar esse ovo logo aqui Antes que ela venha Vai, pega, pega Vai, pega Eu tenho que pegar mais rápido Peguei, peguei Vai, senterra Ai, onde ela tá aqui Ai, sai Nossa Sai, Dona Rodan Sai, desculpa, desculpa Desculpa Eu não faço mais Prometo Ai, não Ai, eu fiquei paralisado Sai, senhor Não Ele deixa a gente paralisando, cara Sai Não, 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 família Pelo amor de Deus, velho Ai, ai Vai, enterrei, enterrei, enterrei Ai, velho Eu fiquei paralisado Enterrado Sai, mamãe Rodan Desculpa Devolve o ovo Vai, vem Ela paralisou o tigre ali também Eita Já era pra mim, família Já era, velho Rodan vai acabar comigo, velho Olha pra isso Sai daí, seu lazarinho Tu me deixa É isso Vai, vai, vai Pula aí Já era Eu nado dentro da terra mesmo, filho Já era Nossa Não, não Água não, velho Sai Sai daí Boa Vamos, vamos, vamos Pera Eu preciso sair fora daqui, velho Eita Eu tenho que sair fora Antes que a mamãe Rodan Vem atrás de mim Eu acho que ela se perdeu de mim Velho O ataque dela Deve a gente paralisado, família Cê é doido Doido Cês viram Olha lá O tamanho daquele jegue, velho Ela tá me procurando Olha pra lá Eu é que não volto lá Nunca mais Deus o livre, cara Sai fora Foi por pouco Que eu não virei Picadinho de mamãe Rodan Agora, velho Foi por pouco Não é bem que não Eu tenho que ver Como é que tá os meus filhos lá agora O meu irmão também Porque meu irmão é meio desmiolado Que toma conta deles Família A mamãe Rodan me achou, velho Ah, eu vou dar um anel agora Ela tá me atacando aqui Ah, é eu voltar a gravar Você para Tá bom, então Entendi Entendi tudo Vem pegar aqui agora, mamãe Rodan Vem pegar aqui, ó Iuhu Zoom Eita Será que ela tá vindo ainda? Deixa eu ver Ela tá vindo Ai, aqui não pega mais não, filha Ó, 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 ó Iuhu Aprendi nadar dentro da terra aqui Rápido agora Já era, ó Vou dar mais um ataque nessa Ah, eu não consigo pular, não Oxi Não tem como Ai, vai nada, nada, nada Isso Boa Já foi, já foi Não, vou ficar brincando com a mamãe Rodan, não Porque ela é muito forte Ai, tá vindo aqui Meu Deus Ai, tá vindo Ai, ai Ai, nossa Ai, não, fiquei paralisado de novo Eu não posso ficar brigando com a mamãe Rodan, velho Não dá pra brincar Vem Sai, coca veneto Calma, calma Vai Isso, agora já era Agora já era Muito bem, muito bem Vai, 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 vai Sai fora daí Sai fora, velho Eu não vou brincar com isso não, velho Sai fora Vou cair fora daqui, meu irmão Meu coca veneto aqui é bonito Estadual Meu Deus O que eu falei, velho É gravar com a tarde da noite Dá nisso Meu Deus Vamos lá Eu preciso encontrar logo meu Tá tão rápido demais, velho Menino, que velocidade é essa, Júnior Minha nossa senhora Por que toda essa velocidade Todinha nesse carro, hein, Júnior Menino, que velocidade é essa, Júnior Para esse carro, Júnior É, ela não tá vindo não Bora, bora Tá na hora de cair fora daqui Velho, eu tô muito rápido Eu upei muita velocidade dele, família Eu queria que ele ficasse bem rápido Você sabe, né Que eu tô jogando com ele há muito tempo Aqui a série é longa E eu fui upando ele muito, muito, muito mesmo Opa Peraí Cadu o garcelo Eu acho que é por aqui Vamos lá Vamos lá colocar esse ovinho pra chocar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Colocar o ovinho pra chocar Velho Eu tô ficando doido, velho Na moral Ó, irmão, beleza Aqui, a gente Peraí, deixa eu olhar se o Rodan não tá vindo Tá vindo não Trouxe o ovo do Rodan E ele vai chocar, cara Vocês vão amar Vamos jogar aqui Prontinho Agora é só esperar o filhotinho do Rodan nascer E nós vamos ter uma proteção extra Contra o Godzilla de asa, velho Vai ser uma das batalhas mais insanas aqui O Rodan contra o Godzilla Opa Olha Mais Concavenators Que top, velho Eu nem sabia que tinha como fazer isso Peraí Tem como pular e voltar? Que massa Oi, amigos Tudo bem? Tudo bem, meu amiguito? Tu Eu não compreendo o que tu abras para mim, hombre Quer ser meu amigo? Ai Vem Que grito de moço Eu dei aqui agora, velho Não Eles não querem ser amigo não, família Eles estão me atacando Vem Sai daqui Seu lazarenta Eu quero ser amigo Eu quero ser teu amigo E por que eu estou falando espanhol, velho? Não sei por que, né? Falando não Tentando falar Vem Sai Pera, pera Pera que meus filhos vão dar um jeitinho em você Vem cá Eita, cuidado Só com o ovo, velho Olha eles virem igual um doido Também pulam, filho Aprendi, ó Aprendi essa tática com eles Pulei, ó Vem cá Filhote Acro Ataca ele Bora Isso Vai dar um pisão neles, ó Acaba com ele Isso, garoto Bora destruí-los Epa, um está fugindo Eu pego ele Eu pego ele Vem cá Você me atacou, rapaz? Toma poeirinha aí, ó Mas será que a Que a poeira funciona? Consegui Boa Olha Eita, mano Que isso? Eita, sai, sai, sai Sai da coxinha de fumaça Quando ele morre Fica a coxinha de fumaça Que da hora, velho Olha, escurece tudo Nem sabia Vamos voltar pra cá Volto pra cá Vamos ficar olhando O filhote de Rodan Família Vocês querem ver esse filhotinho nascendo Eu ensinando ele a caçar com tudo E voltando pra acabar com Gordezinha de asa? Se sim, já se inscreva no canal Ativa o sininho Falou Até as próximas E fui